O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul de Três Lagoas continua com as inscrições abertas para os cursos profissionalizantes que tem, quem tem os detalhes é a Tati Simon. Termina no dia 27 de janeiro o período de inscrições para concorrer a uma das 40 vagas para o curso de qualificação profissional ofertadas pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. As vagas são para o campus de Três Lagoas para o cargo de vendedor. Ao todo, são ofertadas 1.240 vagas em 14 cidades do estado. Estão disponíveis os cursos de Espanhol Básico 1 e 2, Inglês Básico 1 e 2, Operador de Computador e Vendedor. E os cursos são distribuídos nos municípios de Água Clara, Aquidauana, Camapuã, Campo Grande, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Pedro Gomes, Ponta Porã, Sonora e Três Lagoas. No IFMS, os cursos de qualificação profissional à distância têm duração que varia de 3 a 5 meses. E os estudantes participam de encontros presenciais e semanais. Para se inscrever, é preciso ter somente o ensino fundamental completo. Os candidatos serão selecionados e classificados por sorteio eletrônico que será realizado no dia 2 de fevereiro. As matrículas da primeira chamada deverão ser feitas no dia 3 de março.